Gourmês na TV, oferecimento Assum Supermercados, economia se faz com qualidade e use, vá com muita sede aos potes. Boa tarde pessoal, nós estamos aqui nos canais 24 e 524 da RDC TV, começando o nosso Gourmês na TV, programa de gastronomia ao vivo, que todos os dias, neste horário, das 18 às 19 horas, nós estamos apresentando para vocês. Esse nosso programa tem sido, é o programa mais longevo, longevo é bom, palavra longa, longevo, que vocês acham, pô, segunda-feira. Mas esse programa, ele começou no primeiro dia da RDC TV, vem sendo realizado todos os dias nesse horário, durante os dias de semana, e nós temos tido muita satisfação. Entre elas, entre as satisfações que nós tivemos nesse ano e meio de RDC TV, os nossos canais, que vocês sabem, já vou repetir, 524 da NET e todas as plataformas sociais. Vocês podem estar aqui na Grécia, na China, inclusive no hospital lá do coronavírus, lá em Chuan, e vocês podem estar assistindo o Gourmês na TV, esse horário, e a programação da RDC TV. Mas eu estava falando em satisfação desse programa e o tempo que... Giovanni, baixa um pouco esse negócio aí, porque senão nós estamos com som aqui, batendo na... O programa ao vivo tem disso, a gente pede, a gente pede essas coisas todas. Hoje, por exemplo, o Beto fez... O Beto está tirando uma semana de horário diferenciado na televisão. O Beto é nosso... A gente fala tanto no Beto aqui que o pessoal fica... E o Beto, baia, como é que está? Em compensação, nós estamos com o Rivo aqui, que é um chefe de cozinha, vamos dizer assim, em descanso. Ele adora cozinhar, já cozinhou aqui comigo, eu já convidei ele para fazer uma receita aqui, ele está se preparando, qualquer hora dessas ele aparece. Mas hoje, essa semana, vamos estar com o Rivo aqui fazendo as suas especialidades de imagem. Tenho certeza que nós estamos bem acompanhados. Mas estou falando em satisfação do ano todo, já estou enrolando, estou falando demais já. Mas se eu deixar vocês falarem, vocês falam, tu fala muito pior, muito mais do que eu até. Mas, de qualquer maneira, eu estou fazendo esse programa, desse ano e meio, nós tivemos... Hoje nós estamos recebendo mais uma vez, e será, eu tenho quase certeza, a terceira... Terceira, que nós estamos trazendo o nosso pessoal do Botoque Vitória aqui, o Tiago e o Cristiano, o Cristiano, né? E eles, porque eles estão, eles são, vamos dizer assim, a válvula propulsora daquela casa que é maravilhosa. Eu tenho certeza que quem não conhece, quem não conhece, tem a... Eu vou insistir que vocês... Depois do Tiago e o Cristiano, eles falam bastante, contam bastante, vão falar bastante. Então, nós vamos pegar nos endereços da rede social, os endereços sociais, essas coisas todas aí, virtuais, essas coisas todas. Segunda-feira, estou cansado hoje, sabe? Comecei a semana cansada. Mas, de qualquer maneira, essa satisfação de ter o Boteco Vitória aqui, num verão, é muito boa. Eu, a última vez que os dois estiveram aqui, nós estivemos preparando uma feijoada, né? Não comemos a feijoada aqui, mas preparamos a feijoada, que depois eu fui lá, estava maravilhosa. Foi muito bem recebido. É verdade, não estava bem. Fechamos a casa, fiquei lá a tarde toda, quando vim, eles já estavam preparando para o turno da noite. Já, a gurizada já estava trocando a equipe. Estava boa, né? Estava boa, estava boa. Vamos começar agora. Breve, quando é que começa a feijoada por lá? Logo, logo, acho que quando a gente começar a sentir frio, já dá para começar. Mas não precisa muito frio, a gente precisa começar a se acostumar logo depois do frio, né? Porque essa conversa de frio para feijoada, a gente... É complicado. É a nossa cultura, né? É o Brasil todo, mas a cultura daqui do gaúcho... É diferente, não adianta, né? O gaúcho tranca o pé e não quer comer, né? Não quer, que coisa impressionante, né? É bem diferente. Não adianta nem fazer aquele buffet todo teu aqui, que ninguém vai, né? Impressionante. Eu andei fazendo umas feijoadas fora de época. Porque aí, mais como clientes do bar, fazendo o evento fechado, dizendo, ah, eu quero um aniversário meu e a culinária eu quero toda uma feijoada. Vai lá 100 pessoas, 120 pessoas e aí a gente faz, né? Claro. Eu e a Tuta, nós estamos falando desse negócio gozado, isso aqui eu sempre digo, nós não marcamos nada, nós estamos conversando aqui para a gente. Como você já conhece o Tiago e o Christian, então não tem problema a gente conversar sobre as generalidades do Bruteco. Vitória, que sempre é agradável. Casa boa, casa de sucesso, a gente, o chope, por favor, o chope da Brahma, da melhor qualidade, não precisa se preocupar. Bem gelado e bem cremoso. É uma maestria, né? É. Mas eu quero, esse negócio da feijoada, nós estamos falando sobre isso, é realmente interessante ver que tu falasse sobre isso. e a gente está na temporada de verão, na praia, por exemplo, várias, tem vários locais, por exemplo, em Atlante, Jacapão, aqueles condomínios, tem várias das comemorações com feijoada. E ninguém se dá conta que se for fazer no bar lá, não vai ter feijoada aqui no verão, não tem, é só ser incrível. Coisa de teimosia de gaúcho. E o que é de se observar, né, até por clientes que vão ali, que moram em Porto Alegre, mas são de outros locais, né, desse nosso Brasil afora, e todo mundo, pode ser do Rio, pode ser Nordeste, do que for, é o que eles falam. Eu não consigo entender como que essa cidade maravilhosa, como que Porto Alegre não tem um local com feijoada... No sábado, por exemplo. O ano inteiro, digamos que no mínimo, uma vez na semana, todas as sextas, todos os sábados, e é porque não tem a rotatividade, não comporta, né. Não tem, não vai ter saída mesmo, né. É o gaúcho trancando o pé e dizendo que não quer comer no calor. Fazer toda aquela misanplaça de vocês lá e não aparecer ninguém, né, daí é duro. Bom, mas agora o ano está começando, a coisa vai andar. Quais são, e as outras novidades, o que nós temos lá na cozinha, conta pra nós aí. A gente está agora com umas novidades, porque a gente está modificando o cardápio, né, estamos com um projeto já, talvez daqui a um mês ou dois meses, né, já. E está entrando algumas novidades, saindo alguns pratos, entrando outros novos, né, porque a gente tem que se renovar sempre. E aí vamos ter uma novidade, uma coxinha nova, que a gente tinha uma tradicional, estamos modificando ela, vai vir maravilhosa agora com queijo do reino. Uma novidade pessoal da casa. A gente aprovou e aprovou, viu. E aprovamos, vai ser uma novidade na casa, assim, maravilhosa. Sim. E estamos com alguns outros projetos também, mas isso vai ser surpresa, né. Vai ser surpresa. Tá certo, tá certo. A gente quer pegar o pessoal lá da volta, lá. A gente tem muitas coisas boas, muita novidade. Vai ser muito bom esse novo projeto nosso. Eu tenho, eu tenho, esses dias, quando eu estive lá na última vez, lá no boteco, eu me encontrei com um conhecido antigo que mora ali perto, né. E esses dias me encontrei com ele no supercaso, né, de novo na praia. Eu não me lembro. E ele me perguntou, tem ido lá no boteco? Eu digo assim, não, não tenho tempo mais para, eu não consigo chegar. Sim. Bom, e ele disse, mas é tão bom o shopping lá, é tão bom, não sei o quê. Eu acho legal isso aí, clientela de fiel, né. Eu fiz a referência porque o pessoal da redondeza ali, que cada vez tem mais, né. Aquele pessoal ali, eu acho que são clientes, vamos dizer assim, fixos quase, né. Já tem caderninho, não tem? A gente brinca que eu digo que é toda uma maestria, né, na hora de preparar o shopping, né. Então não é simplesmente tu pegar o copo e ir na torneira e tal. E a gente tem, eu quanto o nosso chopeiro lá e mais o meu gerente geral e mais uns dois, vá que o chopeiro falte. A gente tem curso na RAC, que é a Real Academia do Chope. Então tem toda uma maestria, né. Desde o cuidado lá atrás, na parte da equipe de apoio de quem está lavando, tem que ser um copo muito bem lavado, muito bem enxaguado. Porque senão ele aparece na hora do creme, né. E aí depois ele tem que ir para ser congelado. E aí tu me pedes um chope, eu ir ali tirar um copo ambiente natural para a cerveja? Não é, né. A maestria é tu pegar ele bem gelado, quase que congelado. Aí vai tirando, tem uma posição estratégica para depois ele sair da torneira e ir para uma cremeira. O pessoal confunde muito dizendo que é espuma. Ah, eu quero sem espuma, eu quero com pouco espuma. E a gente brinca, olha, aqui nem pouca nem muita. Aqui você não vai tomar espuma. Porque aqui a gente chama e bate o pé. Creme e colarinho, né. Tem toda uma maestria que é o que vai dar, né. O chope tem que ser assim, né. E depois, o seguinte, há muito folclore, o negócio de chope carioca, chope não sei o que. Mas chope tem que ter colarinho, né. É, tem que ter um bom creme, né. Um bom creme, né, colarinho, creme. Já que tu falasse no Brahma, eu vou falar no Brahma, né. E não faltando aquele antigo ditado, né. Se o bar é bom, o chope é Brahma. O chope é bom, né. Verdade, é antiga essa. É muito antiga. Eu quero fazer referência, nós temos, pelo menos uma vez por semana, feito uma parceria. Eu sempre digo que essa parceria não é remunerada, é uma parceria, não tem nada de comercial. Comercial até pelo desenvolvimento da atividade da gastronomia, porque esse programa é de gastronomia, né. E nós queremos, eu quero, enquanto dera a gente vai manter essa maneira sem fazer, sem ser um merchandising obrigatório, tá. E nós temos feito, ao natural, nós temos feito uma parceria com o Prime, né, que depois tu vai fazer referência, que o Boteco, o Boteco hoje, foi uma imposição nossa via o Prime, pra eles, dentro das escolhas feitas, a gente poder atender, poder receber vocês de novo aqui. Mas eu tenho, e eu quero fazer uma referência ao Prime, que depois, mais adiante no programa, a gente vai dizer, eu espero, né. Mas eu estive em Gramado esse fim de semana e estive lá no restaurante, no Serra Mana. O Serra Mana é um restaurante italiano que tem entre, bem no começo, bem na frente do locomotivo Vapor aquela, né, no outro lado da estrada que vai pra Canela, entre Canela e Gramado, né, já em Canela. E o Doni, chefe lá, é o Aldo, né, é o italiano, que é uma figura já popular hoje em Canela e Gramado, né. Nós estivemos lá, sábado, estava um dia maravilhoso, tinha gente na grama, na frente do restaurante. Quem conhece, quem refere, onde tem a foto antiga, aquele lá, o estabelecimento da foto antiga é ao lado, né. E ele também, eu cheguei lá, ele já esteve aqui no programa duas vezes também, eu adoro a comida, aquele italiano, aquele sem vergonha, aquele gringo, né. Ele vai, eu combinei até pra ele vir o mês que vem aí. E ele também tem vinculação, ele tem, tá, tá, uma das casas credenciales ao Prime. Surpreendido, porque em Canela e Gramado não tem muitos ainda lá, mas eu achei muito bom, até, até utilizei lá o Prime no nosso, no nosso Serra Mana lá em Gramado, em Canela. Né, Aldo, estava bom, hein, pá, tomei uma brusqueta maravilhosa. Bom, agora eu começo a pensar na gastronomia, nós vamos, depois agora nos próximos blocos nós vamos ver, nós falamos bastante de feijoada lá no boteco, agora nós vamos ver algumas coisinhas, fora a coxinha que é segredo ainda, nós vamos ver algumas coisinhas que vocês podem degustar lá na casa dos nossos convidados de hoje, que é também uma casa de excelência em gastronomia. Nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, nós vamos voltando com o nosso Gourmet na TV, hoje é segunda-feira. Vocês têm que se lembrar que amanhã, amanhã, a boteca amanhã deve, 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 vamos dizer assim, tem movimento, tem jogo do Inter às 7h15, tem jogo do Grêmio às 9h30. Dupla. É, né, vai ter sequência de jogo, então vai ter de tudo, né. Não precisa nem aumentar a segurança que o Chope segura tudo isso aí, pessoal. O importante não é o jogo de amanhã, os jogos, não são os jogos de amanhã, o importante serão os jogos da outra semana em que os dois vão se enfrentar, daí a coisa fica mais embaixo, né. Amanhã que os dois ganhem. É, tomara que os dois ganhem. Aí semana que vem a gente vai ter que escolher. É, né, daí tá certo. Bom, o Tiago Cristiano, vou hoje trabalhar algumas receitas do... algumas? Uma, hoje nós temos uma especialidade da casa. Uma das especialidades da casa aqui, que são anéis de lula, tá, crocante ao molho de leite de coco. Sempre eles estão inventando, né, não sei o que eles inventam tanto essa coisa, tu rindo, né. Nada escrito, descopia, né. E isso aí foi uma ideia que eu trouxe no mês passado pelo Nordeste, né. Tá certo. E aí, lá naquela beira-mar, lá, chegando pela dica, sempre é o garçom que, não é o que tu escolhe, é o garçom que ele quer vender, né. Quer vender, diz isso aqui. Ele quer vender. E aí lá, quando eu tô por lá, eu digo o seguinte... Mas a do Cristian é melhor. Eu sempre digo isso, quando eu tô por lá, eu digo assim, o que a casa vende mais, né. E daí, pra saber, pra saber que daí vem um monte de oferta e coisa, o eu, o outro mundo. Eu acho maravilhoso a Bahia pra cima, né, a gente frequentar aqueles botecos lá que tem coisa boa. Vamos lá, né, Cristian, vamos tocar adiante esse negócio. Vamos, vamos lá. Eu vou começar aqui primeiro pelo molho, né. Nós vamos começar uma base de molho vermelho, molho natural, né. Que a gente não assustar conservantes, nem nada. Eu não vou botar a mão na massa hoje, tô todo de gelego aqui, só pra fazer a história. Se tiver que sujar, eu surto, duro, mas não preciso, né. Os homens estão todos aqui, hoje eu tô de pobre. Mas eu tô aguarda, né. Se ele precisar, a gente vai. Se tu interrompia, tu tava no molho, né. Isso, vamos começar com o molho aqui, o molho vermelho, uma base de molho vermelho, né. Um fiozinho de azeite. Sim. A parela em fogo médio. Vamos tirar esse azeite daqui também, senão vai atrapalhar. Dentramos primeiro, né, com a cebola, porque a coxão dela é mais rápida, né. Aí seguimos, cebola, alho, refogado, né. Aí entramos com a cebola. Hoje nós estamos assim, eu já falei que o Beto não tava aí, não. Hoje tá o Riva aqui, o Beto, eu já falei, mas eu vou repetir. Hoje não tem, essa semana não tem problema de alguém fazer cara feia pra cebola, como o Beto faz. O Riva, que é chefe de cozinha, não vai ter problema nenhum com a imagem dele ali. Então nós vamos dar uma refogadinha na nossa cebola. Vamos dar uma refogadinha na nossa cebola. Cebola branca, normal, sem problema nenhum. Tem cortadinha, picadinha. É bom fazer aqui, não é bom, né. Televisão, a gente mostra essas coisas ao vivo. Passo a passo. Passo a passo. Um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho. Alho. É. Um alho, um pouquinho. Dois dentes de alho. Meia cebola, dois dentes de alho nessa receita, né. Uma refogadinha também. Vamos lá. Tu é fã de uma lula? Eu sou fã de uma lula, eu adoro. Frutos do mar é maravilhoso, né. Eu acho que, eu tenho alguns frutos, o frutos do mar é um negócio, eu não tenho problema com relação a gostar de alguma coisa. Gosto de tudo, quase tudo. Mas, o frutos do mar é um desafio sempre constante, porque a gente tem que ter time pra isso, né. Sim, verdade. Então, e uma lula bem feita, não tem coisa melhor. Aí agora, depois do alho da cebola. Esses dias aqui, só vou te interromper, esses dias esteve aqui, falando em frutos do mar, o Rogério Priori, que é o chefe lá do restaurante Armazém de Bacalhau, eu tinha pedido pra ele fazer um polvo, ele trouxe, eu tinha há um mês e pouco atrás, eu fiz 20 quilos de polvo no jantar, no jantar lá da Saba, dos restaurantes, na verdade, de Atlântico. E eu não gostei do meu polvo, estava muito duro, eu expliquei pra ele e disse, não, não, mas o polvo não pode ser o nosso polvo, Santa Catarina. Ele trouxe um polvo, fez um polvo macio, desmanchava na boca, nunca comeu igual, eu ainda vou aprender com ele. Agora eu vou aprender contigo, olha o negócio da lula aqui, Cris. Da lula, né. Agora aqui, vale a pena. Só pra deixar registrado, já que você falou no polvo, quando bater aquele frio, a gente tem lá que o chefe prepara, um festival de sopas e caldos. E a gente faz um buffet e uma vez na semana a gente coloca o polvo. Uma caldeirada de polvo, né. Uma caldeirada de polvo. Uma caldeirada de primeira qualidade. É bom. Então, por favor, vamos lá. Já vou marcar na agenda essa. Toca ali aí, Cris. Agora aqui, ó, dois tomates, sem pele e sem semente, cortado em cubos. Perfeito. Depois já cebola, já e o alho refogados. Dois, três minutos pra cada um, né. Isso, mais ou menos isso. Um pouquinho mais. O perfume só da cebola, do alho e do domate já toma conta da vida da gente, né. É, hein. Com certeza. Tu tá com uma, tu tá com uma, como é esse negócio, esse, nova, né. Não, não, são todas antigas. Achei que essas facas não tinham antes. Não, não. Eu não reparo muito as coisas em homem, mas sabe como é que é que, de repente, por isso que eu me enganei. Aqui, duas colheres de extrato de tomate. Perfeito, extrato. Extrato de tomate. Não é essas coisas, não é esses molhos, esse molho pronto, é extrato mesmo. Extrato de tomate. Perfeito. E os potes são use. Use, sempre use, porque a gente é utilitário lá no nosso Cotec também. É, é bom, tem produtos bons, né. Sim, boa qualidade. Muito boa qualidade. Agora eu vou adiantar, aqui tem uma lata que a gente encontra nos supermercados. Tomate pelado. É, o tomate pelado, aquele que a gente conhece, que é o tomate enlatado, né. Perfeito. E pra fazer verdadeiro molho, estamos quetando. Tocca ali fixe, tem que ficar bom, não? Pode ficar ruim. Não tem como ficar ruim. Dando uma desmanchadinha nele. E preparado com muito amor e carinho, né. Com muito amor e carinho. Tô vendo o resultado disso aí. Pessoal brinca quando pede um petisco lá, tá, mas... Uma pitada de sal, sal a gosto, né. Tem pessoas que gostam demais sal. O pessoal pergunta, tá, mas esse prato vai ficar bom mesmo? Eu digo, olha, não tem como ficar. Até porque o chefe de cozinha prepara tudo de joelhos, né. Tá certo? Tá certo? Nós estamos refogando aqui tomate, cebola, alho e agora tomate pelado. Tomate pelado e tomate em cubos, né, tomate fresco em cubos. Enquanto eu vou deixar ele refogar em fogo baixo, eu vou ensinar a parte da empanação da lula. Perfeito. Pra vocês, enquanto eu deixo aqui... Aqui tu não apresta muito esse negócio, senão o nosso... Não, ainda tem a cocação da lula, ainda tem a preparação com o molho com leite de coco. Então ainda temos bastante passos ainda pra seguir. Então toca ali aqui, põe aqui, ó. Vem aí o Rio... Trocamos. Troca aqui, o Rio, tu vem pra cá pra falar da empanação aqui, como é que tu faz. Usamos a nossa farinha panko, né. Sim. Que é uma farinha crocante de alta qualidade, né. Eu, há 10 anos, tu... Há 10 anos era uma dificuldade de encontrar panko por aqui, né. Hoje... Sim. Hoje tem bastante, tem muito. Tem bastante. Tem tudo que é marca, tem barcas nacionais, estrangeiras, tem tudo que é tipo. Mas era ruim antes de encontrar. Hoje nós encontramos panko aí. Aliás, peguei uma panko, uma marca nova lá no Assumo. Eu fico falando no Assumo e é verdade, na semana passada. E depois, seguinte, pra vocês aí, espectadores que gostam, que não querem comprar em excesso, não precisa de volume, né. Eu tenho umas embalagens agora de 250 gramas, maravilhosa. Comprei lá, né. Comprei lá pra fazer lá em casa um empanato. Um bacalhauzinho empanato, ela é bom, por sinal. Vamos lá, toca. Aqui... Eu fico falando sobre vocês, só se a gente se lembra quem fez, né. Vai lembrar. Aqui nós temos uns 500 gramas de anéis de lula. Certo. Conto no mercado público. Perfeito. Sem nenhuma dificuldade. Vamos dar uma temperadinha com limão. Certo. Limão e sal apenas, porque a gente quer sentir o gosto, né, do... Sim. Do fruto do mar, então nós... Não adianta exagerar. Não, não. Não podemos exagerar nunca. Uma pitada de sal. Dá uma misturadinha aqui. Então não põe pimenta do reino. Não, não. Não põe esse aqui. Pode ser, mas eu ainda, assim, a branca. Eu aconselho a branca. Sim, a pimenta do reino branca. Pimenta branca para peixes e frutos do mar. Perfeito. A pimenta do reino branca. Não, pergunto porque a gente... Eu até gosto muito de pimenta do reino e uso muito pimenta branca e a preta, dependendo do produto, né, dependendo do resultado. E agora conta o mistério do teu negócio aí. Aqui é aquela nossa liga, né. Porque normalmente tu vai pegar a nossa, porque eu já sei que a gente... Tem que ensinar, mas tem que ensinar para o espectador aí. Normalmente vai pegar o ovo, ele deixa o separado, farinha de trigo, essa coisa toda, depois mistura um, mistura outro, depois leva no panco, né. Isso. Então mostra como é que diz para a gente, para o pessoal aí, como é que fica. Ok. Tem ovo, não tem ovo? Conta para nós aí. Aqui nessa liga aqui eu usei um pouco mais de 500ml de leite, dois ovos, farinha de trigo e um pouco de sal, né. Sim. Aí, mas para essa nossa empanação aqui da lula, nós temos que deixar mais ou menos nessa espessura aqui. Perfeito. Tem que ser uma liga um pouco grossa. Perfeito. Porque daí nós vamos passar a lula somente nessa liga e diretamente na panco, né. Certo. Sem precisar passar por farinha de trigo, por outro processo. Por isso que eu coloquei essa, eu acho que fiz bem te perguntar isso, né. Não, sim, com certeza. Claro. Com certeza. Passa a passa, né. Claro, porque senão fica com os mínimos detalhes. Parece uma conversinha de, ah, estamos escondendo o leite aí. É. Aliás, tem leite, né. Tem, tem, tem leite, tem leite. Nós vamos colocando aqui. Não tem muito segredo. Sim. Fácil, bem simples de fazer. Então, essa liga é bom escorrer um pouco para ela não ficar emboltada aqui na farinha, né. Perfeito. Ó, muito simples. Com a tua mistura ali, a panco agrega muito bem, né. Sim, sim. É, tô vendo. Fica bonito, hein. Fica maravilhoso. Interessante. Bem simples, sem muito... Aliás, a comida é assim, né, Cristiano. Não adianta ficar inventando muito, porque senão a gente vai fazer, quando vai ver. Quando veio o convite, né. Para retornar a esse maravilhoso programa, né, na tua presença espetacular. Sim. A gente fez uma reunião com o Cristian, né, e eu, Cristian, a Eliane. E aí, eu digo, que prato a gente vai levar lá, porque é a terceira vez, né. E aí, ele disse assim, ó. Pratos elogiados, né. Claro. E a Lula é um prato muito... Essa Lula tem trinta, muita saída, muita saída, muita saída. E da pessoa provar. E como a gente brinca lá no boteco, que o cliente tem o test drive, né. Claro. É um test drive constante, nas bebidas e também nos petiscos. Não pode ser diferente, porque se tiver bom, tem que mandar voltar. É, né, eu acho que, Tiago, eu acho que até um dos sucessos de vocês, teu lá, do boteco, é esse. Quer dizer, nesses anos todos aí que vocês, que tu assumisse definitivamente lá a casa, né, tem sido a... a preocupação tem sido a qualidade, né. Muito acolhido. Fora a alegria de servir, o pessoal, a equipe muito bem treinada, essa coisa toda. Eu gosto muito lá da casa de vocês, né, acho que... Transbordando alegria. É, como tu diz, né, transbordando a alegria. Não tem... não tem outra chave, né. É. Até ter uma parceria com o pessoal da PUC. Sim. Pessoal de marketing da PUC. E... Vão ali seguidos. É, vão seguidos. E aí criou uma amizade com o professor, né, professor Denis. É. E clientaço da casa, então ele pediu, Tiago, será que teria como prestes ao pessoal se formar, a gente trazer o pessoal pra vir pra cá? Ela é o sobrenome, sabe? Não lembro, não lembro. Acho que dá pra pesquisar o sobrenome do professor Denis ali, ela já nos auxilia. Eu conheço dois Denis na PUC que são professores, por isso que eu perguntei. E aí aquela brincadeira de... Pra brincar com eles o mínimo. Trazer... Trazer os alunos até o bar pra ter aquela aula no boteco. Sim. E aí entre... É uma troca constante, né, e o que eles mais perguntam, né. Tem gente que tá se formando pra querer abrir alguma coisa e tal. Claro. Qual é a receita do sucesso? 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 Olha, eu tenho que pensar no primeiro é dedicação. Primeiro é dedicação. Depois, a segunda é perseverança. Mas nada de... Concordo. Mas nada disso sem ter... Posso abrir o que for. Muita qualidade e atendimento. Sem dúvida, isso é a primeira coisa. Se tu tiver qualidade e atendimento, aí é só alegria. Tá certo. Né? Tá certo. Bom, com essa conversa toda que nós pegamos... Foi rápido, Vidrão, foi? Foi rápido, foi. O programa nós fomos... O Cristian terminou de empanar com o Panko as lulas, que estão muito bonitas aqui. Já tá crocante, né? Já, já tá pronta pra compreensão. E vai firme, né? Então... Eu pedi que desse um timezinho no molho, pra o pessoal saber a consistência, né. Tá. Eu gosto de colocar... Quando eu vou finalizar o molho vermelho, colocar um talinho de manjericão. Mas eu só coloco ele um pouco na coxão e depois eu retiro. Perfeito. Porque eu não quero que ele amargue o molho, nem alguma coisa. Então eu só quero o sabor dele. Então eu vou colocar e depois eu tiro e por final nós vamos acrescentar o leite de coco, que nós vamos dar na finalização do nosso molho. Nós vamos fazer isso no bloco seguinte do Gourmet na TV, que volta em seguida. Pessoal, com a chancela de assuntos, submercados, economia se faz com qualidade de use. Vá com sede aos potes, acho maravilhoso. Vá com sede aos potes. Nós estamos aqui com o nosso... Com o Christian e com o Tiago, da... Eu já estou metido no meio do Boteco Vitória, ali na Guilherme Alves com a Rua Felizardo. A Rua Felizardo é aquela do Jardim Botânico e da Ezef. Fiquei na frente do portão do Jardim Botânico, passa pela Ezef, na esquina da Guilherme Alves, da Boteco Vitória, estou errada. É isso aí. Tá bom. Então o Christian preparou esse molho, empanou as lulas, deu a dica para vocês de como é feita a... A nossa liga. A liga para empanar com o panko, né? E agora ele vai completar o molho, que o molho que levou tomate, cebola, alho, tomate e depois tomate pelado. Tomate pelado, isso. E aí ele colocou um raminho de manjericão para dar um gosto, detalhe dele, detalhe de chefe, retira antes para não ficar amargo no molho. Isso, eu já estou retirando. O manjericão amarguei. Tanto que a gente quando faz o garnibo, o que não sei o que, a gente nunca deixa no final. Não é verdade? Retirou. Bom, se eu tiver errado, me corrija mesmo. Não, é verdade. Aqui eu tenho 400 ml de leite de coco. Aí nós vamos acrescentar nesse nosso molho. Interessante. Olha como é que eu ia inventar uma coisa dessa. Eu fico muito... E é bom inventar, é bom inventar, é bom a gente... Eu nunca digo que é inventar, mas a gente pesquisar as receitas e depois quando elas dão certo a gente ficar feliz, né? Sim, com certeza. E hoje eu faço umas receitas aqui no programa, isso também que eu fico pensando agora. Cristian vem com muitas ideias, né? Porque ele teve um tempo morando em Porto de Galinhas. Sim. E aí, como lá o pessoal brinca muito, né? Há seis meses no Nordeste lá, trabalhando aí, trabalhei muito com frutos do mar. Claro. Muitas ideias. A grandeza, a grandeza é... Pega a manha, né? Muito, muito. Eles passam vendendo fresco na porta de casa. É. Então lá aprendi muito lagostas, os prostáceos, enfim. Eu já tive... Eu também tive umas experiências no Nordeste, assim, a gente ficar algum tempo, dia seguido e coisa, tinha um negócio lá e coisa. E a gente no final de tarde não tinha muito o que fazer, eu tinha que ir para o beiro da praia e coisa. Quando vem, passa um cara com uma meia dúzia de lagostas, alguns camarões, né? É aquilo que não é fresco, é outra coisa também, né, Cris? E para fazer teste, então e daí? Nosso molho está aí. Está aí, agora tem que deixar dar umas marras refogadas, né? Para o leite de coco se misturar, né? Eu vivo dizendo... Dá uma provinha para ver... Eu vivo dizendo que eu provo tudo aqui no programa, porque senão eu fico... Eu só vou colocar mais uma pitada de sal agora, mas já dá para sentir o sabor. Eu só vou dar uma olhada também, só vou dar uma olhada aqui também. Tu sente o toque do manjericão sem amargor nenhum. Sem dúvida, sem dúvida, ótimo. Muito bom. Vou colocar mais uma pitada de sal, então. O leite de coco fica bem suave. Bem suave. Não tem problema, não. Mais uma pitadinha de sal. Está certo. E enquanto o nosso óleo aqui está aquecendo, né? Pode deixar o molho tranquilo ainda, para ele dar mais uma... O leite de coco não tem problema, ele agrega, né? Ele agrega, ele agrega junto. Está muito gostoso. Que interessante, olha. Vou fazer outras coisinhas. Vou seguir o molho do chefe aí. É, fica muito bom, muito bom. Vamos abrir, excelente. Bom, e vamos agora no nosso... É, vamos a... Esperar para ver se eu... Vou pegar um pedacinho de farinha para ver como é que está o nosso óleo aqui. Esperar um tempinho. E também esse nosso prato, ele pode, além de ser um prato de petisco, né? Nós servimos ele também como refeição. O cliente que chega até o nosso local lá, ele pode muito bem pedir uma opção de arroz, uma opção de salada mista, uma salada verde. Para acompanhar. Alguma coisa para acompanhar, entendeu? Se for para uma janta, né? Uma janta, né? Mas a maioria... Pede para petiscar. É para petiscar, né? Para petiscar. Tomando um chopp e petiscando. Se a pessoa quiser, né? Sem problema. Interessante. A gente abre o leque para... Nós temos duas opções, né? Servir ela a lula crocante. Sem molho, né? Sem molho. Sem molho. Só os acompanhamentos separados. Claro. Ou a lula crocante é o molho de leite de coco. Que daí se dá mais a trabalho, fica melhor para uma janta, né? Ah, não. Sim, com certeza. Aí pega um arrozinho, uma coisinha. Uma salada acompanha. Uma salada mista, crocante. Uma salada. Os acompanhamentos aí já... Tá quase pronto. Para fechar com chave de ouro. Tá certo. Bom, nós estamos aí... Eu estou encantado com o panko ali. E acho que deve ficar um... Fica uma delícia. Eu estou imaginando. Nós estamos falando em petisco antes, em chopp e coisa. Mas eu imaginei que eu já fazia um prato mesmo. Aquele prato que a gente trouxe na primeira vez aqui foi o varal de camarões, né? Sim. Que é um sucesso, né? É, mas sai bastante. Sai bastante. E é muito elogiado, né? É. E aí o Cristian usa também, né? O... A panko. E deixa uma empanação muito bonita, né? Sem dúvida. Bonito. É. Muito elogiado. Aquele. Olha, ele está quase pronto. Tá bem aí? Vamos lá. Vamos lá. Que ele já está... Vamos botar aqui uma... Que sim, sim. O Riva. O Riva, põe... Encerra o nosso bloco aqui com essas lulas sendo colocadas pelo Cristian na... Claro que o Cristian lá no Boteco, tu tem sempre a tua... Ah, tem a nossa fritadeira industrial. É a fritadeira que daí ela deixa aquele... E ela nos ajuda bastante, digamos que pra nós lá... Muito rápido, né? É a nossa amiga do coração, né? Tá perfeito. Mas pro pessoal em casa, né? Melhor explicação é... Claro, tá certo. Por isso que eu até achei que tu ia colocar no fogo mais forte, mas deixa ali. Pessoal, nós estamos encerrando mais esse bloco. Nós vamos pro último bloco aqui do nosso... Esse programa sempre com o Boteco Vitória. Não com vocês dois. O Boteco Vitória passa rapidíssimo isso aí. Nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos aqui com o Gourmet na TV, voltando. A chancela é de assuntos, mercados e de use. O Thiago e o Christian mexendo nas panelas aqui do nosso Boteco Vitória. Só o Boteco por mês aqui hoje, mas está bem. Nós estamos só copiando o Boteco Vitória. A qualidade do trabalho feito na cozinha do Christian. Ele está fritando as nossas lulas. Que eu estou... Já está com a frigideira tradicional de petiscos aqui do Vitória, do lado do Boteco. Então, eu estou achando... Olha que coisa linda. Estou achando que nós vamos ter um gran finale. Conta pra nós. Eu falei há pouco no Prime, Thiago. Enquanto dá uns close aí nesse negócio aí, né? Tá bonito, Thiago. Esse molho. Né, Riva? Pra depois a gente agregar esse molho nessas lulas. Eu estou imaginando. Tem que provar isso hoje. Eu jurei que hoje eu ia fazer regime, mas... Ah, não tem. O aroma já está com o convidativo. Mas eu... No primeiro bloco lá eu fiz referência ao Serra Mana, ao Prime. A Karine, dado o Prime, tem vindo seguido aqui. Não conseguiu vir hoje, né? Ela andou pelos Estados Unidos. Depois que ela veio, eu não conversei mais com ela. Está fazendo falta. É, não, ela é uma simpatia, né? Não, e ela... Assim como toda a família, né? É, toda a família. Toda a família. Semana passada, semana passada, teve aqui o nome dele, o Anísio. O Anísio, o Anísio teve aqui. O Bruno. É, então, eles estão fazendo um trabalho muito interessante, eu acho que em desenvolvimento, eu fiz uma referência muito importante pra tu que é dono, que é a propriedade de restaurante, a gente tem que ter o espírito dos Estados Unidos, isso é pra agregar clientela, pra agregar fidelidade e sem ter medo de, as pessoas, tem muito, as pessoas, nós, consumidores, nós, consumidores, temos que entender que nós vamos chegar, por exemplo, no Boteco Vitória, com o aplicativo do Prime e achar que tu vai receber aquilo ali, a tua equipe como se fosse um desconto. Não, tu vai entender que aquele, tem que entender, o cliente tem que entender que a casa quer, não é verdade? Eu não sei se é isso que eu tô transmitindo, é isso? A gente, agora, nós lá do Boteco Vitória, né? É uma parceria que a gente faz. Eu não sei se eu tô dizendo, não tô dizendo se eu tô exagerando, mas... Mas é, é isso e mais um pouco, né? Então a gente recebe de braços abertos, né? Claro. É, pra receber, fazer de tudo pra fidelizar, conquistar. Claro, isso que é importante, né? E pra que eles saiam já sentindo saudade, né? Isso que eu tô tentando, é isso que eu tô tentando transmitir, eu acho que... É muito, muito legal. O cliente tem que ter noção que pra casa é importante aquela utilização do... Porque demonstra que a casa foi procurada por alguma razão, não só pra ter vantagem, mas principalmente porque ela é boa e dá naquela relação de clientes, de produtos. E já que o programa é ao vivo, eu não vou deixar pra depois, já que você começou com a conversa. E já que a Karine não pôde estar presente, né? Seria muito bom a companhia dela, né? Sim, ela é muito bonita. E todos da família pra ir dormir. Aí, saindo do boteco, né? A gente lembrou, vamos levar um presente pro nosso amigo, até pra quando tu pensar em fazer esse tour, por lugares maravilhosos, né? Porque é muito bem selecionado, pra que tu venhas utilizar o primeiro com o nosso. Opa, olha aí, vem com... Olha aí, vem com um presente. Olha aqui um presente, rapaz, eu vou ter que abrir isso aqui. É pra abrir? É pra abrir. Olha, olha que satisfação! Um Prime aqui, vamos fazer um... Olha aqui, ó. Tá com um invólucro aqui. Um Prime... Como é que é? Um aplicativo do Prime. Aqui vocês têm toda a relação. E se quiserem, o Prime também tem um aplicativo pra levar pro celular e vocês acessarem diretamente. Muito obrigado, hein? Só tem um porém, né? A primeira utilização... Então tem que ser no boteco. Tem que ser no melhor boteco. No boteco Vitória. Vou frequentar o boteco Vitória com o Prime aqui. Eu ainda vou conseguir uma... E na feijoada também. Na feijoada também, claro. Também. Na feijoada vai estar no dia da feijoada. É muito vantajoso isso, né? Porque é uma coisa muito inteligente. Certo. E no sábado agora, né? Que a gente recebeu lá um pessoal. Sim. E aí eu por dentro, como o pessoal tá no aplicativo, o pessoal acompanha ali, e eu te comentasse um pouco antes, do quanto é vantajoso, né? Tu sair por vários lugares. Aqui é um tour gastronômico gigantesco. Gigantesco. E tu tem ali no timing o quanto que tu consegue economizar. Economizar. E o teu cliente lá tem noção de quanto ele economiza bem? Economiza. Esse mesmo do sábado, clientaço nosso da casa. Claro que não só no boteco, né? Porque em vários lugares. Sim, claro. Com a janta nossa ali, ele me chamou e me mostrou. Ele disse, olha, Thiago, já quero comprar um próximo. Tu vê. Porque já passou de 1.200. A economia nele. Em hotéis, restaurantes, bares. A gente não se dá conta, né? Né? Na serra, o Christian mesmo foi tirar as férias dele. E uma parte das férias ele foi pra Canela, Gramado. E aí a gente deu um pra ele lá e ele pôde também saborear, né? Também, né? Né? Economia. Que bom, né? Economia com qualidade. Economia com qualidade. Vou tirar daqui, chefe. Tá? Pra gente não ter problema de surpresa. Porque nós estamos aqui no nosso programa. Agora faz o complemento. O nosso gran finale que eu prato aí. Sim, agora nós vamos fazer o nosso gran finale. Aqui já tá. Certo. Eu queria... Sabe como é que fica a nossa lula? Eu queria uma chopeira. Consegui trazer uma chopeira pra servir um chope de joelhos pro Calil. Imagina se tivesse como, hein? Aqui no sábado na televisão, aqui no nosso estúdio, tem o Santos Cervejeiro. Que é o programa sobre cerveja. E ele está de vez em quando no barril com a galera dessa. Eu vou te mandar convocar porque é pra servir uns de brama aí. Uns de brama. Bem cremoso. O Riva, toca a ficha nisso aqui, né, Riva? Olha que beleza. É. Olha a crocância, né? Olha a nossa imagem. O barulho da crocância, né? Olha a nossa imagem. Antes de ir pro... Antes de ir pro... Quer provar uma? Antes de ir pro molho, gente. Olha aqui, com licença. E eu não resisti, né? Quem não almoçou, então, né? Coma com os olhos fechados. Comecei a semana aprovando. Dá a nossa finalização. A lula está perfeita, chefe. Obrigado. Está perfeita. Pro meu amigo Danilo Tadeuanes, Danilo Tadeuanes, ele tem um pouquinho mania de sal. Talvez faltasse um pouco de sal. Pra mim, está perfeito. Perfeito. Danilo disse comida sem sal, comida do hospital. Mas eu não tenho importância. Um grande chefe, Danilo Tadeuanes. Toca a ficha aí, Cris. Aqui colocando, né, nosso... Sim. Molho. Nosso molho de coco. Olha que beleza. Meu Deus do céu. Olha a imagem na televisão, gurizada. Vocês estão vendo aqui, exatamente, todo, todo, toda... Vocês viram todos os passos do chefe. Passos a passos. A lula, a gente geralmente compra a lula, né, ou... Ela já, ela... Resfriada ou congelada? Congelada, né? Sim. E é bom ela descongelar natural, né? Descongelar natural, naturalmente. Não forçar, né? Não forçar. Assim como qualquer fruta do mar que a gente compra, com a lula, camarão... Tem, senão fica devor... Tem mais que ficar borrachudo, né? Deixa eu só finalizar ele aqui. Tem, tem mais o nosso... Tem detalhe. Tem nosso detalhe. Riva, vai tocando aí a nossa... A nossa... Detalhe do chefe. Aqui nós queremos ver como é que... Depois que nós fomos lá no Boteco Vitória, eu quero saber se vai estar igual a isso ou se é só conversa de televisão. Com certeza. É? Talvez não esteja igual, porque sempre melhora, né? Não, não. Com certeza. Sempre melhora. Não, mas é um prato muito elogiado, né? O pessoal fala, já diz, olha, viajei o mundo inteiro, viajei o Brasil inteiro e o que eu tenho que realçar é que... Saborosíssima. É. E tira o borrachudo, né? Tem dúvida. Eu queria dizer, eu queria dizer que efetivamente, aqueles que escolhem como... Vamos jantar uma lula lá no Boteco, estão sendo... Vamos ser... Aqui, Marcos. Um molho e uma... com esse caldo, com esse molho, essa lula bem seca, bem agradável, absolutamente macia e um arrozinho para efeito... Para acompanhar, né? Para acompanhar. Ah, não, com certeza. Para fazer força, né? Eu acho que fica uma coisa... Olha, toca ali, que beleza. E essa é a tua apresentação, né? Isso, isso. Não é, Cris? Está certo, olha aqui. Toca ali, ficha ali. Olha que coisa linda. Essa delícia do gourmet hoje é a lula... Qual é o nome do prato lula? Lula crocante ao molho de leite de coco. É, o lula crocante ao leite de molho de coco, criação do Chef Christian, do Boteco Vitória. Bom, nós temos... O que nós temos mais aí? Além do meu prime, que não desapareceu daqui, não, está ali. Não, o prime está para ser utilizado, né? Está certo. E aí, o Calil como cliente nosso, né? Como não deu para trazer a chopeira. Para acompanhar agora, porque eu sei que ele vai provar, né? É, eu. Eu sei que ele vai provar. Eu vou, vou provar. Servido de joelhos, de joelhos. De joelhos. Essa gente do Boteco Vitória, essa gente do Boteco Vitória quer me levar. Servido de joelhos. Olha que coisa. De joelhos sempre. Nossa, maravilhoso pudim também, né, Tiago? E a gente chega e diz, olha, todo baú tem um tesouro. Está certo, está certo. Aqui é o nosso humilde tesouro para ganhar o coração dos nossos clientes. Eu vou. Sempre. Eu vou fazer uma, um biquinho aqui. Esse eu posso bem, não tem problema de Uber, porque ele é... Eu trouxe zero. Trouxe um sope zero, ó. Trouxe zero. Não alcoólico. Para acompanhar, né? Provou ela sem o molho. Agora vamos ver com o molho, né? Vamos fazer aqui direto no prato, que depois nós vamos falar sobre o pudim aqui. Eu faço questão depois do pudim, senão não... Tira um pouquinho daqui. Que é outra coisa que a gente foi obrigado a trazer, porque o elogio está... A sobremesa da casa, né? Está ao máximo. É a sobremesa mais pedida hoje na casa, segundo informações recebidas. É. Né? Vamos lá. Com licença, gente. Riva, toca ali aqui, ficha, porque eu não vou resistir. depois desse gole de chope, mesmo zero, né? Está agradável, está bom aí. Não está amargo, não está nada. Está muito bom o chope, está no ponto ideal. E aqui, com licença, aqui eu vou tirar os óculos. Sem óculos fica mais gostoso. Óculos. Lula, anéis de lula, crocante ao molho de leite de coco do Boteco Vitória. Com licença, gente. Hummm. Meu Deus, que me perdoe. A lula quase desmanchando. Maravilhosa. Aqui, ó. Recomendo, gente. Recomendo. Né? Recomendo porque eu vou, depois de fechar o programa aqui, nós vamos chegar juntos nela. Bom, o Christian, estou com gosto da lula, mas já vamos falar um pouquinho sobre a principal sobremesa hoje da casa. não que seja, não que seja, é, alguma assim, preferência, mas é pela qualidade dela, né? Conta aqui como é que tu faz. Outra vez a gente trouxe aquela cartola, né? É, a cartola. Esse daqui é uma parceria que a gente tem pesquisando bastante, né? É, conta pra nós aí. E aí o chefe pesquisou e... Ah, fica pegando aí pra mim. E... E aceitou a vinda pro nosso cardápio, que é desse pudim, né? É um pudim? Disparada. O pessoal lá no Instagram e muito mais, o que coloca lá é... o melhor pudim da vida. E ao lado vai uma quinele de doce de leite. Certo, eu fiz as duas coisas e nós estamos terminando o nosso programa. Eu quero a tua opinião. Eu vou fazer, porque eu não conheço, não comi isso aqui lá no boteco ainda. Com licença. Pra fechar com chave de ouro. Se repetiu. Bárbaro. Tá maravilhoso. Gente, eu recomendo que vocês chegarem no boteco Vitória e pedirem esse pudim. Qual o Instagram do pudim? Doces by Patrícia. Doces by Patrícia. Por favor, não tem... O boteco não tá escondendo nada. Eu quero agradecer mais uma vez aqui, mais a presença de vocês novamente. Porque se nós temos o melhor pudim, vocês também podem ter, né? Sem dúvida, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, do boteco Vitória, mais uma vez no Mesa TV. Nós fizemos um programa agradabilíssimo, uma receita maravilhosa. Sempre agradável. E vocês me trouxeram um pudim surpreendente. E pena que o programa tenha que terminar. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Recomendo a casa. Boa noite. Até amanhã com o Gourmet na TV. Já sinto saudade. É. Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use. Vá com muita sede aos potes. Vá com muita sede aos potes.